O Hernani está de costas para o gol, talvez conversando com alguém ali. O Edgar Junior também perto da bola. Perto da área. Juninho, cobrança bem fechada! Está na rede! Gol! Olímpico na Arena Fontenova! Juninho! Que batida na bola! O Márcio foi nela, mas veio uma pancada do Juninho na cobrança de escanteio. Reveja! Olha o Juninho! O Márcio não acreditou quando foi, chegou a triscar na bola, mas ela veio com a força incrível! Com a camisa do Goiás, Márcio de um lado, do outro Muriel. Autorizada a cobrança, 21 minutos. Partiu o Márcio! Está na rede! Gol! E é do Goiás! É de Márcio. Márcio Friesa na cobrança! Faz o 35º gol dele na carreira! Olha o Muriel, ficou na dúvida! Vou para a direita, vou para a esquerda! Aí quando foi para a esquerda já era tarde! O Goiás empata o jogo aqui em Salvador aos 21 minutos! Márcio Friesa, categoria, tudo igual! Não é nada para enfeitar não! Eduardo! Boa passagem do Luiz Antônio! Se manda, vai embora o Bahia! Olha o Luiz Antônio! Ganhou a dianteira! Renato Cajá puxou para a perna direita, para a perna esquerda! Cajá bateu! Tá na rede! Gol! E é do Bahia! É de Renato Cajá! A bola veio para a perna direita, a perna direita não é boa! Aí ele puxou para a esquerda! Bateu lá no cantinho! O Márcio ainda chega a tocar na bola! Mas ela ganha o fundo das redes do Goiás! O Renato Cajá vai enlouquecido para a torcida comemorar! O segundo gol do Bahia no jogo! Na frente de novo, o Tricolor! Agora com o Renato Cajá! Não para de gritar, de incentivar! E lá vem o Bahia, com o Edgar Júnior! Rolou para trás o Renato Cajá! Limpou o Hernani! E... Na rede! Gol! E é do Bahia! É de Hernani! O brocador! O gol já podia ter saído com o Renato Cajá! Ele limpou, puxou bem para a perna esquerda! Mas aí ficou muito mais ao feitio do Hernani! Veja de novo na repetição! Jogada perfeita do Edgar Júnior! Renato Cajá! Podia ter chutado, mas não! Veio ali! Foi o... O Vitor Rangel! Que estava na jogada do Hernani! Apareceu! E completou de pé na direita! Três para o Bahia! Um para o... Segundo tempo, as jogadas fortes saindo sempre daqui do lado direito! Falta cobrada pelo Renato Cajá! Bola fechada! Felipe Macedo, olha a bobeira! Vai pintar o gol! Tá na rede! Gol! E é do Bahia! A defesa do Goiás parou pedindo um impedimento! Vamos ver o lance confuso, a cabeçada! Aí vem o Felipe Macedo, não consegue cortar! O Thiago e o Edgar Júnior! É o último a tocar! Praticamente embaixo do gol! Ficou a dúvida se estava ou não impedido o Edgar Júnior! Vamos ver? Olha aí! Dava não! Tinha jogador ali do Goiás? Olha o 4! O Alex Alves! A meu ver, dava condição! Você entendeu? Terceira e última mudança! Olha o gol do Goiás! Tá na rede! Gol! E é do Goiás! Depois da cobrança de escanteio, a zaga do Bahia parou! A cabeçada me parece ali do Léo Gamalho! Diminuindo agora, 4 para o Bahia, 2 para o Goiás! A zaga do Bahia parou, hein? O Léo Gamalho subiu sozinho, teve tranquilidade ali para fazer o segundo gol goiano! E aí E aí Não, 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 não